Me diga uma coisa, me responda, o número que esteja aqui é ponto de acumulação desse conjunto? Hum? Por que que não é? Porque eu consigo uma vizinhança aberta e estrita desse ponto, que não intercede o conjunto. Agora, o zero, o zero é ponto de acumulação desse conjunto? É, por quê? Porque toda vizinhança aberta e estrita de zero contém pontos desse conjunto. É verdade ou não é? Qualquer vizinhança aberta que eu tomar do zero, o que é uma vizinhança aberta e estrita de zero? O que é uma vizinhança aberta e estrita de zero? É um conjunto V menos o zero, V tirando o zero, onde V é uma vizinhança aberta de zero. Então, qualquer vizinhança aberta e estrita do zero, conterá pontos desse intervalo. Então, o zero não está no intervalo e ele é ponto de acumulação. Ou seja, vamos voltar que o importante é o limite. Eu consigo me aproximar de zero dentro desse conjunto? Eu não consigo? Não consigo? Agora, eu consigo me aproximar desse número aqui? Digamos que seja os cinco meios. Digamos que esse número seja os cinco meios. Eu consigo me aproximar de cinco meios dentro desse intervalo? Eu consigo me aproximar? Não, eu não consigo. Eu morro aqui. Eu não consigo tomar números desse intervalo aqui cada vez mais próximo dos cinco meios. O dois, o dois é ponto de acumulação desse intervalo? O dois? É. Por quê? Porque qualquer vizinhança aberta e estrita de dois contém pontos desse intervalo. Em outras palavras, qualquer vizinhança aberta de dois contém pontos do intervalo distinto de dois. Mais zero em dois noção. Hã? Mais zero em dois noção. Não, eu não estou falando de limite porque limite é de uma função. Tem alguma função aqui sendo mencionada? Não. Limite é de função. Aqui eu estou falando de ponto de acumulação. Tá bom? Então, volte. Então, entenderam? Esse ponto aqui, esse número aqui, qualquer número, qualquer pontinho preto aqui dentro, é ponto de acumulação desse conjunto? É, porque qualquer vizinhança aberta desse número contém pontos do conjunto. Qualquer vizinhança aberta e estrita. Qualquer vizinhança aberta e estrita. Então, o que é que quer dizer um ponto ser ponto de acumulação do conjunto? Quando é que P, o número real P, é ponto de acumulação do conjunto X? Quando qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém pontos de X. E se qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém pontos de X, ela contém infinitos pontos de X. Vamos ver um outro exemplo. Outro exemplo. Pegue esse conjunto aqui, ó. Então, quem são os pontos de acumulação desse conjunto, desse intervalo zero dois? Quem são? Os pontos de acumulação de um intervalo são quem? São todos os elementos do intervalo e os seus extremos. Porque o extremo de todo intervalo é ponto de acumulação desse intervalo. Pertencendo ou não ao intervalo. Entendeu? Intervalo positivo, intervalo de comprimento positivo. Então, quem são os pontos de acumulação do intervalo? É o intervalo fechado. Entendeu? Mas tem um exemplozinho interessante, ó. Pegue X igual, ó. Pegue X igual a esse conjunto aqui. Gente, aqui é azul. Tenho. ó, antes de passar viu, eu não mencionei função aqui, não faz sentido falar em limite aqui, porque eu tô falando só em ponto de acumulação não foi mencionada nenhuma função agora observe uma coisa, ó, pega esse conjunto aqui, conjunto x, o conjunto dos números da forma 1 sobre n com n natural exemplo clássico e natural não nulo quem são os elementos desse conjunto? quem são? é o 1 o meio um terço um quarto um quinto e assim por diante me dê um ponto de acumulação desse conjunto hã? zero o zero é ponto de acumulação desse conjunto você vê geometricamente, ó você vê geometricamente, ó o zero pertence a esse conjunto? hã? o zero não pertence a esse conjunto o zero não pertence a x e se você olhar geometricamente ó, o que tá acontecendo, ó esse conjunto, ele dá bem sentido a essa expressão acumulação acumulação, ó tá aqui o zero tá aqui o zero agora desenha os elementos desse conjunto começa com o que? começa com 1 né? começa com 1 aí depois vai o que? um meio aí depois vai o que? um terço aí depois vai o que? um quarto aí depois vai o que? um quinto um quarto aí depois tem um quinto claro que um quinto tá mal desenhado, né? pra onde estão indo esses números aqui? olha a expressão pra onde estão indo, né? parece que eles estão andando, né? pra onde é que eles estão? na zero qualquer intervalo que eu pegar aqui aberto qualquer intervalo qualquer vizinhança vamos falar qualquer vizinhança aberta e estrita do zero vai conter um elemento desse conjunto por causa por causa do axioma de Euclides que diz o seguinte dado o epsilon maior do que zero dado o delta maior do que zero olha o axioma de Euclides o dado o delta axioma de Euclides não proporção de Euclides dado o delta maior do que zero existe n natural não nulo tal que 1 sobre n é menor do que delta lembra dessa proposiçãozinha aqui? tá? foi dado aqui foi explorado aqui se você pegar um delta positivo existe o n natural não nulo tal que o inverso de n é menor do que delta e se é menor do que delta é maior do que zero então pra todo n pra todo intervalozinho aqui porque o intervalozinho aqui ele tem um raio certo? ele tem um raio delta você pode pegar as vizinhanças abertas então vai cair 1 sobre n aqui dentro então o zero é ponto de acumulação de x e x só tem esse ponto ponto de acumulação ele não tem outros pontos de acumulação zero é o ponto o ponto de acumulação acumulação de x nenhum outro número é ponto de acumulação de x então resumindo um ponto é ponto de acumulação do conjunto quando eu consigo me aproximar desse ponto dentro do conjunto dentro do conjunto porque repare ó ó me aproximar o que tá próximo é diferente por isso a importância aqui ó tira o pé da jogada tá olha aqui uma explicação bem você tem um conjunto x daqui em algum lugar aí tem um ponto p p é ponto de acumulação x e p seu ponto ponto de acumulação de x p ponto de acumulação de conjunto x quando eu te dei e admita que p p é ponto de acumulação de x um subconjunto de e então se eu desenhar uma vizinhança aberta aqui se eu desenhar uma vizinhança aberta aqui qualquer vizinhança aberta e estrita de p olha aqui olha a construção pega uma vizinhança aberta estrita de p nessa vizinhança se p é ponto de acumulação de x há um ponto x1 aqui dentro pertencente a x certo opa tem um ponto x1 pertencente a ir aqui dentro desculpa aí eu considero essa vizinhança aqui ó vai daqui até o x1 e a outra vizinhança porque o x1 é diferente de p aí tem um ponto x2 aqui dentro um ponto x2 pertencente a x distinto de p não tem? aí eu pego agora essa vizinhança menor aí nessa vizinhança tem o que? um ponto x3 distinto de p aqui dentro ponto x3 do conjunto x aqui dentro x3 não é distinto não é diferente de p? não é de x não é diferente de p? então eu pego a vizinhança correspondente a x3 aí dentro dessa vizinhança tem o que? um ponto x4 diferente de x um ponto x4 pertencente a x sempre diferente de p aí eu pego essa vizinhança não importa o tamanho dela essa vizinhança que vai que tem raio x4 menos p ou módulo de x4 menos p aí eu consigo um x5 diferente de p e é claro que x1 é diferente do x2 x2 é diferente do x3 x3 é diferente do x4 x4 é diferente do x5 então eu consigo se p é ponto de acumulação veja bem se p é ponto de acumulação do conjunto x em qualquer vizinhança aberta e estrita de p a nessa vizinhança aberta e estreita de p infinitos elementos de x por isso é que é ponto chamado ponto de acumulação ou seja eu posso me aproximar de p dentro do conjunto x aí faz sentido a seguinte definição eu vou encerrar para trabalhar com ela na próxima aula que todo aluno de bacharel de matemática deve saber e deve entender eu consegui com água porque eu não comi nada então definição aí eu fecho a definição de limite assim dado x o subconjunto de r sabe quem é x linha por definição x linha não é derivada não viu mas tem tudo a ver x linha é o conjunto formado por cada número real tal que p é o que ponto de acumulação de x muitos livros não falam mas só faz sentido falar em limite em ponto de acumulação do domínio porque é só dessa maneira que você consegue uma coisa fundamental que é a unicidade do limite a unicidade do limite é porque você calcula você estipula limite em pontos de acumulação está demonstrado nas notas e aí eu completo a minha definição de hoje vou trabalhar com ela na próxima aula que a definição é a seguinte sejam f uma função ó seja f uma função p um ponto de acumulação do domínio de f ó quem é domínio de f linha f linha o que quer dizer esse linha aqui o conjunto dos pontos de acumulação do domínio de f e l o número real nós dizemos 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 que l é limite de quem de f de x com x tendendo a p a p quando para cada y maior do que zero dado zero dado existe delta maior do que zero tal que x no domínio de f e e x próximo de p de modo que x menos p é menor do que delta e maior do que zero o que significa isso aqui hein x está próximo de p de modo que a distância de x a p é menor do que delta isso tem que ser suficiente para f de x c l ou f de x está próximo de l de modo que a distância de f de x a l seja menor do que f que basta eu escrever assim essa é a definição de limite esse é o limite que traz toda que melhora tudo isso que você tem como intuição do limite porque isso está dizendo o seguinte o l é limite de f de x com x tendendo a p quando cada aproximação f de x de l for cada cada aproximação porque aqui o y está dado para cada y então quando cada aproximação f de x de l dessa forma for consequência de alguma aproximação x de p dessa forma e aí olha o x no domínio de f e f isso aqui está 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 embutido o que está implícito o que que eu posso me aproximar de p por valores x dentro do domínio de f isso só faz sentido se o p for um ponto de acumulação aí isso responde a sua pergunta que você fez no início eu para eu calcular o limite tá certo para calcular para para especular se l é limite de f de x com x tendência a p antes eu tenho que saber se p é ponto de acumulação do domínio está aí eu preciso poder me aproximar de p dentro do domínio da função isso aqui traduz traduz isso qual foi a primeira definição requenguela qual foi se x próximo de p implica o que f de x é l ou f de x dá o que próximo de l não foi a definição de limite que eu dei l é limite f de x quando isso acontece não foi isso aqui de novo vamos ver o que é que está embutido nessa implicação intuitiva está dito assim qualquer aproximação f de x de l tem que ser consequência de uma aproximação x de p só que as aproximações elas devem ser quantificadas da maneira como eu disse então agora está correto porque agora eu estou com as aqui o que está escrito aqui l é limite de f de x com x tendendo a p quando cada aproximação f de x de l é consequência de alguma aproximação x de p e Romildo porque você não bota o maior que zero aqui já por causa disso aqui f de x pode ser l o que não pode ser p é o x o x não pode ser p porque afinal a intuição diz que o limite da constante é quem a função constante igual a 2 você pega a função f de x igual a 2 para todo x o que é que se espera a intuição que a intuição diga sobre isso limite de 2 quando x tende a 3 quanto limite de 2 quando x tende a 3 você quer que seja o que 2 então o f de x pode ser entendido aqui porque que o f de x o que não pode ser o x não pode ser p o x é próximo x próximo de p implica f de x igual a l ou f de x próximo de l e isso está resolvido aqui tá certo então essa é a definição de limite que traduz e melhora aquilo que você tem como intuição de limite agora na próxima aula eu vou mostrar um limite usando essa definição vou justificar para vocês que embora seja essa definição ela não é muito operacional que são operacionais são as propriedades operatórias que eu vou anunciar sem demonstrar na próxima aula pronto e aí e aí Obrigado.